Eu vou tirar do vosso peito esse coração cheio de imundícies, cheio de nódoas, cheio de sujeiras e eu vou colocar ali o meu espírito. Então nesse sangue que lava, nesse sangue que restaura, o Senhor faz derramar também do seu coração uma gota da água viva. É aqui o cumprimento da grande profecia do Evangelho de São João, capítulo 7, versículo 37 e 39. Quando Jesus no último dia da festa, a festa das tendas, Jesus deu um berro e gritou, quem tem sede, vem a mim e beba. Do seu interior jorrarão rios de água viva. É aquele rio Iguaçu que eu falei ontem. Do seu coração, se no seu coração tem só uma minazinha d'água, um olhozinho d'água. Se você beber dessa água viva do Espírito, do seu interior, do seu, não é do Cristo. Do Cristo já foi e continua sendo na história inteira. É do seu interior jorrarão rios de água viva. Por isso vão ter que olhar para o transpassado. A lei que nos condenava, a lei do pecado, que era uma lei de morte, essa lei não terá mais peso nenhum sobre nós. Agora tem uma nova lei. Agora, portanto, 8.1. Já não há condenação para os que estão no Cristo Jesus, pois a lei do Espírito que dá a vida no Cristo Jesus, te libertou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito que dá a vida a nós no Cristo Jesus, que ora que nós recebemos essa grande graça. Faustina percebeu isso muito bem e por isso conseguiu sintetizar a espiritualidade do coração de Cristo rasgado na cruz que jorra um rio de água viva. Do coração de Cristo rasgado na cruz que jorra para nós o sangue da nova e eterna aliança, ao nos convidar a viver a hora da misericórdia às três horas da tarde. A lei do Espírito que dá a vida.